Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na cidade de Los Andes, acabamos de sair, estamos retornando para o Brasil Ruta 7, chilena, né? E quero convidar vocês a assistir mais um vídeo do canal, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, estamos aí na Ruta 7, acabamos de fazer um lanche ali, agora são 14 horas e 55 minutos Retornei de Santiago, vim a Los Andes, aí em Los Andes tem uma aduana Ali fica vários escritórios, inclusive o representante da Transportes Grau fica ali, né? E acabamos ali, teríamos que pegar um documento chamado Enlastre, né? Ou seja, é para andar vazio, né? Então, para andar vazio cruzando um país ou outro país, temos que ter esse documento A gente não cruza a fronteira, então pegamos o Enlastre e estamos seguindo aí direto sentido Nós vamos carregar lá na Argentina, nós vamos carregar lá na Argentina E é isso aí, estamos na Ruta 7 então Los Andes já está ficando para trás, né? Aí para frente aqui, a gente está cruzando em alguns vilarejos Logo à frente, Cordilheira dos Andes, né? É... Mais umas imagens belíssimas aí para o canal, né? Que vocês vão curtir junto comigo mais uma vez Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Essa câmera aqui não... Tá meia... Vamos ver se a gente arruma A outra câmera estava ajeitando ela, galera Então, estamos indo aí, sentido Cordilheira dos Andes É... Já agradecendo a todos que estão nos acompanhando nesse vídeo Agradecendo a toda a galera que nos acompanha A galera da Transportes Grau GFS, Grupo Fronteira Sul Agradecer a todos os brasileiros, argentinos, uruguaio, chilenos Que vêm nos acompanhando no canal A gente fez muita amizade aqui no Chile Conhecemos várias pessoas Distribuímos nossos adesivos do canal Então aqui no Chile já tem bastante adesivo também E estamos aí mais nessa viagem Retornando agora Retornando para o Brasil Depois de alguns... De mais de uma semana aqui dentro do Chile Na verdade é que entramos para o Chile Oito dias... Nove dias Total aí que a gente... Desde que a gente cruzou a fronteira Os colegas aí brasileiros sempre cumprimentando É... E é isso aí galera Mais umas imagens legais Um pouquinho diferente das outras que a gente fez Porque aqui a gente está cruzando os vilarejos Tô com um projeto agora na subida das cordilheiras Fazer mais um vídeo nas cordilheiras Só que agora com a câmera em outra função Vou prender na carreta também E vamos ver se dá certo também né galera Não posso prometer sem... Depois eu tenho que chegar lá, parar e ver se vai dar certo Tô pensando em prender ela na parte de trás da carreta Na hora de subir Vocês vão ir vendo a... A... A parte de baixo das cordilheiras Vou ver se consigo que se der certo Se der certo a gente vai fazer esse vídeo aí pra vocês né Não garanto nada Preciso ver a carreta se vai ter um local pra prender A outra carreta que eu trabalhava dava pra fazer isso Esta aqui eu não sei se vai dar Se ela tiver um local ali onde dê pra prender o suporte da câmera A gente vai prender ela e vai deixar ela fazendo umas imagens top pra vocês Tá? Então se der certo vai ser no próximo vídeo aí Né? Esse tempo entre um vídeo e outro De repente faz uma live aí Pra... Pra falar pra vocês se vai dar certo Se não vai O que que tá acontecendo Vamos ver se a gente consegue Olha essas imagens galera É simplesmente incrível Eu tô cada dia mais apaixonado por esses lugares aqui Né? Um pouco caro a comida aqui Bastante caro na verdade Portanto outras coisas não são tão caras Como por exemplo eletrônicos Né? Você consegue... Eu estive olhando ali algumas... Mas chama aquilo... Tipo de um silibim assim... Pra botar no caminhão, enfim... Cento e poucos reais o par no Brasil você não acha menos de 300 E esse deles aqui de alta qualidade E esse deles aqui de alta qualidade Luz forte, né? Então... Os preços são... Tem coisas que são muito caras e coisas que são bem acessíveis os preços Aí estamos no trecho ainda cruzando os vilarejos aqui, ó Não sei como é que chama esse local Vamos ver se a gente acha o nome Mas não tem nome galera Não tem nome Ali na frente ali, se eu não me engano, é um local onde a polícia chilena é ali mesmo Eu até me pararam outra vez ali pra revisar e pegar a documentação Os quebramolas Não, acho que não é... Não, acho que não é aqui que me pararam o outro dia É mais pra frente Tava achando que era aqui, mas não é Aqui eu acho que é escola, coisa assim Tem um local lá na frente lá que a polícia não dá moleza Você vem passando e já manda parar já Olha aí um Scania europeu galera Na Europa que tem muito esses Scania Olha o teto dele, é bem mais alto que no Brasil Olha aí Paraguaio Os paraguaios que tem esse caminhão Aí um... Esse aqui eu acho que é um Mach Ou um Internacional Paraguaio também Tudo caminhão paraguaio E aí um brasileiro A Ilha Transportes Olha um grau aí chegando Um paraguaio na frente dele Vamos cumprimentar o colega aí da empresa Olha o outro DAF da Grau A galera aí da Transportes Grau chegando no Chile aí Não sei quem são Difícil a gente ver Até cruzou devagar ali Mas não consegui ver quem eram os motoristas De repente é conhecido Outras de repente não Muita gente né galera Muitos, muitos e muitos motoristas Difícil conhecer todo mundo E ainda mais que muda muito né Durante o ano aí muita gente sai Outros entram Então Como eu fiquei esse tempo fora da grau aí Também muita gente nova Então muita Muita galera Muitos novatos aí E a gente Estou no país todo mundo Os mais antigos a gente conhece Precaução Zona Poblada Sector de Chácaias Los Chácaias É o nome do Do vilarejo aqui galera Los Chácaias Não sei o que significa Ou lá Chácaras pode ser Não sei se tem a ver uma coisa com a outra Mas é Los Chácaias Local aqui onde a gente está cruzando Precaução Ressalto a 200 metros Ressalto seria Quebra-molas né No Brasil quebra-molas Aqui tem um pardal aí Ressalto a 100 metros É local de escola É local onde tem E aqui como é uma rodovia Então Tem que fazer isso aí Para não ter problemas Todo lugar Por onde a gente anda Aqui galera Tem na frente das casas E Sempre a bandeira do Chile Sempre a bandeira do Chile Ali é uma bandeira do Chile E uma bandeira da Comebol Quebra-mola Olha esse carrinho aí Na frente Um Fiat Acho que é Fiat Meu Deus É um Fiat 147 Galera Todo errado Ai 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 Que faz parte da Da brincadeira Aqui é difícil Você ver um carro antigo Velho Aqui tem muito carro novo Então quando você Ver um carro velho aqui E na maior Aquele estado ali Você até se surpreende É muito carro novo Aqui na Dificilmente você vê carro velho Nas rodovias Para onde você anda Como aqui é um vilarejo De repente É mais fácil de achar Local de artesanatos Chilenos Na direita E ai Cruzamos ai o vilarejo Acho que não cruzamos Tem algumas coisinhas Ali para frente Mas já cruzamos Uma coisa que me chamou Atenção aqui no Chile Galera Toda É que aqui é muito seco Muita montanha Toda A obra grande Que você vê Alguma construção Alguma empresa Que estão construindo A primeira coisa que eles fazem É puxar das montanhas Uns dutos de água Para a água Olha a polícia Lá já Acho que é a polícia Não Ou é Ou não é Não não é É Eles puxam os dutos De água Para começar a construção Primeiramente tendo água Então é bem interessante Então é bem interessante Então é bem interessante isso Tem uns dutos grandes Eles puxam direto na montanha Acho que eles cavam na montanha E puxam Lá logo a frente Não sei se a câmera vai pegar Tem uns encanamentos Que vai lá na montanha Lá em cima Lá deve ser um Um negócio Onde Coleta água E cheio de dutos Para trazer água Para baixo Acredito que seja isso Aparentemente É bem diferente Dos outros lugares Onde a gente anda Porque É mais plano Geralmente a água Capta de baixo Eles captam Acho que no meio Da montanha Na verdade Eu não sei dizer o certo Mas acho que é isso Ou aquela água Sobe Mas é muito cano Grande demais Para poder subir A água Mais certo Descer Ai Estou com sono Galera Bateu uma preguiça Comi agora Come Dá uma preguiça Legal Galerinha Acho que é isso Aí Já vamos A 11 minutos 12 De vídeo É Mostrar um pouco Um pouquinho Da nossa saída De Los Andes Para vocês terem uma ideia Como é a saída As rodovias Então Acredito Que a gente conseguiu Mostrar um pouquinho Para vocês Um pouquinho Para vocês Curtirem um pouco Da nossa viagem Nos acompanhar Na boleia E Deixa eu mostrar Aqui tem um Um parque Legal Legal Acho que vai ter Algum evento Alguma coisa Uma escola Uma escola Deve ter um evento De final de ano Então galera Estão mostrando Para vocês Um pouco Da nossa rotina No Chile Beleza Meu muito obrigado Que Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar Que Deus esteja Protegendo fortemente Tanto a sua vida Como a vida Dos seus familiares E todas as pessoas Que estiverem Perto de você Beleza Um abraço a todos Deus abençoe A cada um E fui Tanto a sua vida